Pessoal, finalmente chegou o tão aguardado vídeo desesperado por vocês, que é o nosso vídeo especial de 1 milhão de inscritos. A gente bateu nossa meta de 1 milhão de inscritos algumas semaninhas atrás. Galera, sério, primeiramente, muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a bater essa meta. Demorou, não achei que a gente fosse conseguir, mas conseguimos graças a vocês. Galera, o esquema é o seguinte, fazendo um pequeno detalhe aqui. Alguns anos atrás eu recebi essa maravilha, que foi uma das coisas que me motivou a continuar até hoje. Foi nossa plaquinha de 100 mil inscritos, né? Que removendo aqui a tampa principal, ela tem esse papelzinho que vocês já conhecem e tá lá a nossa humilde plaquinha de 100 mil inscritos. Porém, galera, chegou agora o momento mais aguardado por vocês, que é o momento de abrir, cara. A preciosa, ela, a gloriosa, que chegou há poucos dias também atrás. Olha só, la plaqueta del milloneta de ouro do YouTube. Isso mesmo, galera, chegou pra gente a placa mais aguardada. E é qual, galera? A placa, olha só, pessoal, dá só uma olhadinha nessa belezura aqui. Sim, galera, a nossa placa de 1 milhão de inscritos chegou. Sente o drama, sente o drama. Olha isso aqui, meus amigos. Então, galera, tá lá aqui a nossa placa de 1 milhão de inscritos do canal, concluída, conquistada com sucesso. Olha a cor. Pessoal, sério, muito obrigado pela força de vocês. A gente conseguiu bater a meta, uma das maiores metas do YouTube, é bater a meta de 1 milhão de inscritos. Melhor do que isso, receber esse prêmio aqui, graças a vocês, né? Não tenho nem o que comentar dessa belezura de placa. Agora temos duas placas do YouTube, a de 100 mil, a de 1 milhão. E também eu quero pegar mais uma de 100 mil no meu canal secundário. Então, se inscreve aí, link na descrição, ajuda a gente. Mas, galera, olha isso aqui. Que plaquinha linda, demais. Inclusive, eu vou até colocar ela aqui, ó, pro vídeo. Não, acho que não prestou isso aí não, dá uma alterada. E, galera, não vou mentir pra vocês. Eu andei pensando bastante no que eu trago pra vocês, de especial a comemoração de 1 milhão de inscritos. Só que muitos YouTube já fizeram muita coisa, como pular de paraquedas, pintar o cabelo, raspar a cabeça, fazer tatuagem. Então, não seria algo tão diferente assim. Mas, eu pensei numa coisa que seria bem interessante, galera, que é... Calma, relaxa, eu não vou cortar minha placa de 1 milhão de inscritos. Não. É mentira! Isso aqui é só uma coisa que eu comprei pra fazer outra coisa. Tava no meu colo aqui, sem querer, sabe? Nada demais não, calma. Apega essa peça aí, viu? Ali, galera, o esquema é o seguinte. Eu andei pensando que nada melhor do que fazer um vídeo comemorativo de 1 milhão de inscritos respondendo perguntas de vocês. Exatamente isso. Perguntas que vocês vão me fazer, curiosidades sobre mim, sobre o canal, sobre outros assuntos aleatórios que vocês vão fazer pra mim e vou responder pra vocês. Então, galera, o esquema é o seguinte. Fiz umas perguntas antes de gravar esse vídeo no Twitter, na nova comunidade. Vocês me mandaram várias perguntas. Selecionei as melhores, as não redundantes, as que seriam interessantes para vocês. Então, galera, é isso aí. Bora pras perguntas. Então, vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. Qual é o seu nome de verdade e quantos anos você tem? Eu me chamo João Vitor e eu tenho 23 anos. De onde veio o nome Will? Galera, não me perguntem da onde veio. Eu lembro que eu tava jogando GTA Vice City e eu encontrei o nome mais ou menos parecido com esse. E era no app que eu tava criando esse meu canal atual. E aí eu coloquei, não me pergunte da onde veio que não tem nada a ver com o meu nome. Quando você começou no YouTube? Galera, esse canal atual, ele foi criado em 2011. Porém, eu estou no YouTube desde 2007. Um ano depois do YouTube ter sido criado, praticamente. Conheci o YouTube através das minhas primas. Desde 2009, eu já tinha criado um canal com várias coisas aleatórias. Então, eu já estou nessa plataforma há mais tempo que o próprio Felipe Neto. Eu comecei a trabalhar efetivamente nisso tudo de forma profissional. Trabalhar mesmo em 2016. Demorei, admito. Poderia ter feito isso antes. Não adianta chorar no leite derramado. Se você não trabalhasse com o YouTube, trabalharia com o quê? É uma pergunta um tanto quanto complexa. Porque é difícil a gente definir o que a gente quer fazer no futuro. Porque as coisas mudam muito fácil. Eu, por exemplo, também tenho o desejo de ser policial federal. Como também, a qualquer momento eu posso, do nada, virar um empresário. Então, essas coisas podem mudar do dia pra noite. Como eu também já pensei até mesmo em fazer odontologia. Então, a gente não se sabe, né, galera? Nunca sabemos. Às vezes as coisas podem mudar do dia pra noite. Você pretende trazer conteúdo diferente para o canal? Cara, tá aí uma questão bem complexa. Eu já pensei. Porém, é uma coisa que o YouTube não aceita tanto. O YouTube gosta de um nicho específico em um canal. Se você muda muito o conteúdo, o YouTube não sabe qual que ele recomenda. E, às vezes, um pode atrapalhar o outro nicho. E aí, buga tudo. E dá aquele problema que você já sabe. Então, é uma questão que eu já pensei, sim. Queria bastante trazer. Só que é um pouco complexa. Porque eu tenho que criar outro canal pra trazer isso. E manter dois canais não é fácil. Olha aí. Eu tenho três canais atuais aí. Que estão dois meio parados. É difícil manter. Estou estudando bastante ultimamente. Então, estão me engateando pra ver o que é que eu consigo fazer, galera. Já pensou em parar de gravar Minecraft? Minecraft, já pensei de vez em quando lançamos os updates, algumas coisas que dão uma motivada a gente continuar trazendo pra vocês, beleza? Mas eu não admito. Qualquer YouTuber que falar que não enjoa de Minecraft por menos algum período está mentindo. Porque, cara, ninguém consegue jogar o mesmo jogo durante, sei lá, quase 10 anos, velho. É muito tempo. Então, sim. Já pensei em parar. Porém, algumas coisas ainda me seguram a continuar jogando o jogo. Não é o melhor jogo da minha vida. Eu já conheço vários jogos que são bem mais divertidos pra mim. Minecraft praticamente se tornou um trabalho e um hobby também. Então, meio que intercala os dois. Quem viu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí tá uma questão meio complexa, cara. Aí a gente vai entrar na questão filosófica, científica, de que a gema gerou a galinha ali, só que a gema não tinha casa. Que tipo de música você gosta? Eu não tenho um gênero musical em específico. Eu gosto de qualquer tipo de música. Se a música for boa, eu vou gostar. Tanto é que eu curto música chill, algum tipo de sertanejo. Até o próprio funk, que pouca gente gosta. Eu também não gosto tanto atualmente. Mas aqueles funks mais antigos, que tinha crítica social, música viking, música medieval, música de todo tipo. Rock, eu gosto de vários tipos de música. Eu não tenho um gosto específico. Música dos anos 80, dos anos 90. Cara, qualquer tipo de música. Eletrônica, música praiana. Independente do tipo de música, eu gosto de vários modelos. Se a música for boa, eu vou gostar. Vodka ou cerveja? Cara, nenhum dos dois. Eu não bebo, não gosto de beber. Não vejo graça em bebidas. Você tem namorada? Sim, cara. Eu tenho uma namorada. Comecei a namorar recentemente. E ela é uma gracima, dá um coraçãozinho belo aqui. Já logo puxando aqui pra segunda pergunta. Raspa o cabelo? Não, cara. Não tem como, porque minha namorada não deixa, né? Então é manter aqui, ó. Cabelinho fininho na régua mesmo, gente. Nossa pergunta. Dicas pra ter um setup Mega Blaster Ultimate Ultra Mega Bolado 8K igual ao seu? Isso aqui é uma questão tanto quanto complicada. Porque do meu setup inteiro, eu não ganhei nada de ninguém, nem dos meus pais. É basicamente um computador avaliado em 2 mil reais na época. Eu fiz tudo isso aqui que eu tenho hoje. Com bastante esforço, bastante trabalho, economizando muito. E alguns de vocês já sabem que eu contei em alguns vídeos do canal. Que eu deixei de lanchar na escola pra juntar dinheiro. Pra poder comprar minha primeira placa de vídeo. Onde eu levei 3 anos, 3 anos juntando dinheiro. Pra comprar uma placa de vídeo. Com essa placa de vídeo eu consegui fazer quase tudo que eu faço hoje. Tudo que eu conquistei hoje. E graças a ela eu não desisti do canal. Além disso, você optar por uma forma de vida um pouco mais minimalista. Onde você reduz muitas coisas que você não acha útil no momento. É importante, é interessante. Porque você acaba economizando um pouco. Uma forma de pensar bem simples. Enquanto seus amigos vão na balada e gastar 400 reais uma noite. Pode pegar esses 400 reais. Guardar e futuramente investir em uma coisa que vai te trazer mais retorno. Então cada um bota no balanço o que achar melhor pra si mesmo. Pra dar as contas, o resultado aí vai depender do que você quiser. É simples assim. Qual foi o seu primeiro contato com o jogo Minecraft? Meu primeiro contato com o jogo Minecraft foi com o gringo. Tinha uma época que eu jogava bastante The Sims. Que eu montava algumas casas lá no The Sims. Eu conversava com o gringo e ele me recomendou o jogo. Porém na época quando eu vi o jogo eu não achei tão legal. Não joguei. Daí de um tempo pra frente, em anos de 2010, 2011, se eu não me engano. Eu vi um trailer, uma mini exibição do Minecraft. Feito pelo Baixa aqui no YouTube. E aí depois que eu vi esse vídeo eu achei interessante a proposta do jogo. Comecei a jogar. Qual é o seu YouTuber preferido? Cara, uma pergunta tanto quanto complexa. Mas atualmente eu não tenho nenhum YouTuber preferido. Porque eu basicamente assisto vários canais de diversos assuntos. Eu sigo um nicho muito grande de canais de YouTube. Não assisto nem 99%. Assisto só de vez em quando algum vídeo ou outro. Não tenho nenhum YouTube preferido. Gosto de alguns conteúdos que eu achar relevante eu assisto. Que eu não achar eu não assisto. E basicamente é isso aí. Próxima pergunta. Tu é, mano? Não sou, mano. Próxima pergunta de novo. Quais foram as principais dificuldades que você passou no início do canal e também na sua vida, pessoal? As principais dificuldades que eu passei no começo foi a questão de ajuda. Eu cresci bem devagar mesmo porque eu não gravava com muitos YouTubers famosos. Então demorou bastante. Agora na minha vida pessoal, eu não cheguei a passar dificuldades, assim, de passar fome ou coisas assim. Porém no que se refere a apoio financeiro, meus pais não me davam muito não. Por exemplo, antes de eu ter meu primeiro computador gamer, de aspas, eu pedia para os meus pais um computador para poder gravar, fazer minhas coisas. E eles não queriam me dar de jeito nenhum. Isso foi durante 4, 5 anos até que minha avó me ajudou com um PCzinho básico. Então assim, mas eu acho que é padrão. Os pais eles não acreditam às vezes em algumas coisas que os filhos fazem. E aí eles vão falar, ah, eu vou dar um PC para aquele menino para ele ficar jogando o dia todo. Só que uma coisa que eu não faço tanto é ficar viciado em jogar. Eu conheço pessoas que ficam o dia todo jogando, 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 não fazem nada na vida. Isso é totalmente prejudicial, não vai te levar a lugar nenhum. Só você pensar como seu concorrente, seu amigo. Quando você está jogando, ele está trabalhando e construindo um império. E você, vai fazer a mesma coisa ou vai mudar de vida? Então a decisão é sua, você escolhe o que você quer fazer. Ser forte ou ser inteligente? Eu acho que um pouquinho dos dois, né? Não dá nem para ser gigante, mas também não ser burro. Tem que ser um pouquinho dos dois. Console ou computador? Computador, né? Com o computador você faz tudo. Você, inclusive, transforma o seu computador em um console. E você consegue jogar igual um console no seu PC. Fantástico. Não tem nada melhor do que isso. Você acredita em vida fora da Terra? É uma questão muito complexa. A gente não sabe ainda. Mas que o universo é grande e existe. Octadreca, trilhões de ratiofinos, ratioflais, planetas com possibilidade de vida. Existe? A gente só vai saber de que aparecer. Mas eu acredito sim, cara. Eu acredito que a gente não está sozinho aí nesse universo. É uma questão muito complexa. É complexa demais para responder, né? Sabe falar outros idiomas? Cara, além do português e um espanhol de 20%, em inglês eu entendo 100%. Leio qualquer texto em inglês. Para falar eu tenho dificuldade um pouco, porque eu não sou muito de falar inglês, então eu não tenho tanta prática. Mas já comecei um curso de francês e russo. Parei na metade do caminho, porque eu estava estudando para algum curso e eu não tinha tempo. Ou estudava para alguma coisa, ou estudava para outra. Mas eu aprendi um pouquinho de francês e russo. Bem pouquinho mesmo. Só no comecinho do curso, parei. Mas pretendo voltar. Minha meta é aprender russo, francês, alemão, mandarim. Ah, tinha umas metas aí que eu coloquei. Inclusive eu tenho todos os cursos aqui no meu computador. Um dia eu volto a fazer. Além de um russo de siberiano que eu acho sensacional e um pastor alemão que eu também acho incrível. Eu já pensei, na verdade, é gosto só. Mas assim, não tem a melhor possibilidade, eu acho, de ter. Que é um lobo, um lobo híbrido talvez. Mas assim galera, é uma ideia assim, sabe, só de sonho, de desejo. Mas que eu acho difícil acontecer, viu. Tá porque o bicho come 8kg de carne por dia. E para manter esse, meu filho tem que ter, ó, verba. A próxima pergunta é feita especialmente por quem? Namorada mais linda que eu amo demais. Quem é o amor da sua vida? É lógico que é você, minha linda. Demais. É até a gente ficar velhinho juntos. Onde aprendeu a construir no Minecraft? Cara, aprendi a construir no Minecraft que eu sou um arquiteto renomado sem ter o curso de formação de arquitetura. Na verdade, eu sempre quis fazer arquitetura. Além das outras coisas que eu também quis fazer. Mas por eu pesquisar bastante sobre arquitetura e ter jogado The Sims durante muitos anos. Eu aprendi a ter uma certa criatividade e habilidade no que se refere a decoração, arquitetura. E vocês já podem reparar isso aí, através das coisas que eu faço. Então, um dos meus dons, além dos vários, lógico, é essa questão de decoração, ajeitar ali, ser criativo, essas coisas. Gambiarrinha ali, gambiarrinha aqui. Foi através dessas experiências que eu tive. Com essas experiências, eu pude ter a habilidade, a facilidade de aprender a construir no Minecraft. Eu acho que é mais questão de prática, não tem pra onde correr. Você tem medo do novo? Ou gosta de ir da cabeça e tentar coisas novas? É uma questão também que é bem complexa. Depende muito do que é, do assunto que é. Algumas coisas dá pra gente tentar arriscar, outras não. Outras, se a gente arriscar, pode se lascar, mas depois dá certo. E se a gente não se arriscar, não vai dar certo. Então, são questões bem críticas, assim. Que eu acho que depende um pouco mais, assim, de cautela pra responder. Eu acho que depende um pouco do assunto que a gente tá tratando. Se é um assunto financeiro, se é um assunto emocional, se é um assunto de relacionamento. Não sei lá, de qualquer outro assunto. Tem treta com algum youtuber? Eu, particularmente, não tenho treta com nenhum youtuber, não que eu saiba. Mas alguns gostam de causar umas tretinhas aí comigo de vez em quando. Mas, assim, eles que puxam. E eu não tô nem aí. Pra mim, tanto faz, tanto faz. E corta o cabelo do cabeleireiro. O cabeleireiro do cabeleireiro. Isso mesmo. Parabéns. Tá satisfeito com a plataforma do YouTube? Cara, particularmente, o YouTube anda meio que desengonçado ultimamente. Algumas coisas eu fico contente. Digo, na questão de poder trabalhar em casa e conseguir uma rendinha até que bacana. Agora, eu sei que eu poderia ter muito mais se a plataforma ajudasse. Ou ele parasse de fazer alguns bugs, algumas coisas nas recomendações. Com certeza, seria bem melhor, né? Muitos já concordam com isso. Quem sou eu pra discordar? Você pretende fazer lives? Cara, a questão de fazer lives, eu sempre quis fazer. É um desejo meu de muito tempo, porém, requer uma rotina. Todos os streamers que fazem lives e dão certo, tem uma rotina, tem um horário pra fazer live. E, normalmente, esse horário é à noite. Então, eu tenho que, por exemplo, pegar 10 horas da noite e fazer live até uma hora da manhã. Todos os dias, sem parar. Criar uma rotina. Sou uma pessoa que tem épocas que eu tô em rotina e tem épocas que eu não tô em rotina. Às vezes, eu estudo de manhã. Às vezes, eu estudo à tarde. Às vezes, eu quero estudar de manhã. Só que acontece o imprevisto. Eu tenho que jogar o estudo pra tarde. E aí, eu não consigo fazer lives. Porque eu tenho que gravar. Então, por causa desses pequenos empecilhos, eu sempre desanimo um pouco de fazer lives. Só que é falta de quê? Tapa na cara e trabalhar o dobro. Tem que trabalhar mais, sim. Às vezes, a gente quer dar uma descansada e não dá. E aí, eu acabo jogando e nunca faço. Indica 5 livros? Indico, cara. 5 livros que eu acho interessante pra vocês poderem ler. Ainda mais vocês que são mais novos. E já logo aqui, ó. Bate com a próxima pergunta, que é o seguinte. O que você recomenda pra mim? Sou jovem. Galera, é o seguinte. Você tem que curtir a infância, não tem? Porém, curtir a infância com inteligência. Porque uma hora essa infância só vai passar. E os seus amigos vão estar ou abaixo de você, ou estar acima de você. Digo na questão, eles podem se envolver com droga, acabar com a vida deles. E se você seguir essa onda, você também pode acabar se trepando junto com eles. Ou você pode seguir um patamar maior e fazer a diferença. Sair daquele patamar normal, padrão, que todo mundo acaba ficando. É difícil, não é fácil. Requer muito tempo de estudo, de prática, de mindset. Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa mega bem-sucedida. Eu ainda estou batalhando pra conseguir galgar os passos aí, os andares, aos pouquinhos. E já logo batendo aqui nos livros que eu recomendo. São livros que eu tenho bastante livro aqui. Um deles é o Essencialismo, que é um livro aqui, ó. A gente ajuda a ter uma vida um pouco mais minimalista. É uma coisa que eu tenho adotado ultimamente, que é a questão do minimalismo. Eu acho bem interessante. É um canal também que eu recomendo bastante, que é o canal do Pinho. Muito legal. Outro livro é o Pai Rico, Pai Pobre. Muito bacana. Já li também esse livro aqui. Bem interessante. Outro livro também é esse aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, todos esses livros aqui são livros indicados pelos caras mais top, assim. Então vale muito a pena ler. Próximo livro é esse aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. É um livro muito bacana também. Ele mostra desde o começo o que você precisa fazer pra ter aquela mente, aquela mentalidade de sucesso. Então você tem que adotar atitudes, coisas diferentes pra conseguir mudar de vida. É um livro muito bacana. Tem muita história. Uma parte desses livros tem uma enrolação, uma certa enrolaçãozinha. Mas, por exemplo, a gente dá uma mensagem que você conseguir pegar. É interessante. Não consegui aplicar tudo ainda. É uma coisa que é um tanto quanto difícil, mas é interessante. Esse aqui também, ó. O Milagre do Amanhã. Foi um dos primeiros que eu li. Bem interessante também. E o último que eu estou lendo, assim. E o último que eu estou lendo agora, inclusive, é de cabeceira de cama que eu estou terminando de ler. É esse aqui, ó. Quem Pensa Enriquece. Se eu talvez tivesse lido todos esses livros aqui nos meus 15 anos de idade, eu acho que eu estaria em outro patamar. Porém, olha o que eu sempre falo, galera. Não adianta chorar em leite derramado. Tenta fazer diferença agora. Foca no seu futuro. Você que gosta de jogar o seu Free Fire aí, ó. Oito horas por dia. Cara, você vai ter a vida toda pra jogar o jogo que você quiser. Ou não. Vai fazer igual eu. Tem um PC mega bolado aqui e não joga mais nada. Tem de ser quanto... Seca a dica. Seca a dica. Pensa em você, quando 10 anos de idade. Mas seca a dica do pai. Imagine você daqui a 10 anos. O que você quer ter até lá? Serra de uma coisa. Ninguém vai te dar nada e vai te ajudar em nada. Nada vai cair no céu. Então, a única opção é você lutar e batalhar pelos seus sonhos. Mas o importante é você saber priorizar o que você quer de fato pra você. E galera, basicamente, esse aqui foi o nosso vídeo especial aí de 1 milhão de inscritos. Espero que tenham curtido. O vídeo respondendo perguntas aqui bem interessantes. E galera, tamo lá aqui, ó. Com a nossa plaquinha de 1 milhão de inscritos. Novamente, muito obrigado. A todos vocês que ajudaram a gente a conquistar mais essa meta aqui pro canal. Sem vocês, a gente não teria chegado até aqui. Muito obrigado novamente. É isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Valeu. Até mais. E fui.